Dois gols envolveram-se no acidente. Foi ao meio-dia desta quarta-feira no loteamento Palestina Schiavini em Coronel Vivida. Um gol era conduzido por Roseleide Mazeto Barbosa, o outro por Diego de Andrade. Somente os condutores ocupavam os carros. Roseleide sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo SAMU à UPA da cidade. Diego dispensou o atendimento.